Música Fala pessoal, começando aqui mais um papo de jornalista Hoje é ala jovem, olha aqui quem tá aqui dentro Já tocamos até o despertador Tão jovem que o pessoal até esquece de desativar o alarme Juvena, Juvenil Pessoal, Leo Zitor e Dudu do Top Speed Obrigado galera por ter vindo aí com a gente Falou o Dudu mais uma vez, o Dudu já fez com a gente E o Leo Zitor ainda não tinha feito E agora tá aí Bom pessoal, estamos em Belo Horizonte No lançamento do novo Uno 2017 Estamos a bordo do novo Uno com motor 1.0 E a primeira vez que eu tô testando ele agora Eu só andei um pouquinho no 1.3 Mas eles já andaram no 1.0 E quero saber, o que vocês acharam? Bom, a gente andou em todos na verdade No 1.3, 1.3 do Alógico, 1.0 E assim, o que eu mais gostei foi o 1.3 Que ele consegue conciliar aí o consumo, o desempenho Embaixa também E o 1.0 ele fica mais só pra eficiência Pelo que eu senti assim Embaixa ele não fica tremendo, não morre, é legal isso daí Eles pegaram bem nessa parte aí De ter um torquezinho embaixo Só que é 1.0, galera Então o desempenho é 1.0 Lembrando que a cavalaria é 77 cavalos Do motor 1.0 O novo motor, 3 cilindros E você Dudu, o que você achou? Então, eu na verdade Depois que eu dirigi o 1.3 e o 1.0 Eu acho que o 1.0 nem precisava ter existido Na verdade, né Porque foi o que o Léo falou 1.3 ele já concilia o bom desempenho Com o bom consumo também, né E 1.0 ficou só com o bom consumo O bom desempenho ele deixou a desejar um pouco Vamos combinar 1.0 existe por causa do preço, né Exatamente Se não fosse a questão de um preço mais baixo Realmente nem precisaria ter ele É, igual a Toyota Que não tem 1.0 no Etos Começa com 1.3, entendeu Eu acho isso uma sacada inteligente Porque o povo já vê o carro com outros olhos E nem tem 1.0 Esse carro já começa 1.3 É verdade Isso eu acho legal E o que mais que chamou a atenção de vocês Falando de 1.0 Já que a gente está a bordo dele Cara, a vibração Que o pessoal tanto comenta Ah, 1.0 3 cilindros vibra 1.0 3 cilindros é barulhento Nesse carro aqui a gente não tem essa percepção É bem legal que a Fiat cuidou bem disso A questão do coxim do motor ali Para não ficar vibrando Que é uma característica dos 1.0 3 cilindros E também tem um bom isolamento acústico Para esse tipo de carro aqui É interessante frisar que os carros Alguns carros 3 cilindros da concorrência Se você parar para observar Você vê até o banco vibrando Ele fica vibrando Você sente em abriagem também Esse carro você não vê vibração Mas o que me chamou mais Além de tudo isso É a segurança de ter controle De estabilidade de tração Exatamente Para mim isso aí já acabou Isso aí é muito legal A opção de você ter o controle de estabilidade de tração É outra conversa na minha opinião Tanto que a Fiat até falou lá A gente colocou esses carros Não são correntes direto Mas em preço Eles colocaram alguns carros E falaram O carro é o mais próximo Tem controle de estabilidade Hill holder e tudo mais Só que cara E você vê que o resto não tem Então tipo Pô Mandou muito bem Mandou muito bem Porque o carro realmente Quando ele chegou Ele veio com controle de estabilidade Hill holder e tudo mais Fapou Os caras mandaram bem Nessa sacada de equipamentos E a Fiat já Pegou em cima E colocou até mais equipamento Que o próprio carro É então É isso aí Que foi Eu achei até interessante Start stop também É então Start stop é coisa de carro De importado Exatamente Só que ficou com 1.3 Então E vocês Dudu Você que tá sentado aí atrás Questão de espaço Tudo mais A gente sabe que é um carro de entrada Então não vai ser Lá essas coisas Mas o que você tá achando aí? Pra quem vai comprar Não vai faltar conforto não Tá normal Cabeça pro dentro Tem quase um palmo pro dentro Ombro também é tranquilo O joelho que ficou um pouco sacrificado Mas se eu tivesse sentado Atrás de você Que é menor Eu já tinha um palmo Também pro joelho É uma coisa que eu achei interessante É que Três encostos de cabeça Pros três aí de trás E três cintos de três pontos Até porque tá no meio Isso aí achei muito melhor Exatamente O que eu acho legal também Nessa questão De quem vai atrás É que o Uno A gente sabe É um carro mais urbano Mas nem todo mundo Tem dinheiro pra poder Comprar um sedã médio Pra poder viajar Nem todo mundo tem dinheiro Pra comprar um SUV Pra poder viajar Então Ainda mais que esses valores É ainda mais que esses valores Então muitas famílias Vão ter apenas um muninho Pra poder andar na cidade E pegar uma estrada E aí um ponto três Ele consegue te dar um desempenhozinho legal Interessante É interessante Nada É fora do comum Mas consegue te entregar algo Que é assim O que você precisa Exatamente Uma coisa que eu achei legal Cara Dirigindo vocês Dirigindo também Devem ter percebido Largaram de mão Da direção hidráulica Agora direção elétrica Muito legal E ainda tem a opção do seat Aqui né Que deixa a direção elétrica Mais leve ainda 50% mais leve Isso é legal né Nossa Show de bola Fica até muito leve Exatamente Mas o bom é que ela é progressiva Na hora que eu dei uma acelerada Um pouquinho maior Ela deu uma enrijecida E isso aí pra mim é fundamental Já que tem uma direção elétrica Em altas velocidades Ela tem que ficar mais rígida E questão de design Por fora Poucas mudanças né Mas algumas mudanças legais Por exemplo ali na frente Era fechado A abertura ali Tinha aqueles três furinhos E agora tem duas filetas ali De entrada de ar Eu achei legal Mudou também o desenho Do farol de neblina Agora eu achei um desenho Mais agradável E o design do Uno Até da Fiat assim O que vocês acham? Vocês gostam? Cara eu acho que é um design legal Eu não acho Nossa é um belo design Mas é um design agradável Eu acho que ele ainda Passa aquela impressão Do Uno anterior Mas um pouquinho mais moderno O Uno ele Ele sempre foi uma caixinha Exatamente Gostamos de dizer E ele deu uma modernizada Mas eu acho um desenho Um design bacana Mas não é nada que eu falo Nossa esse carro Tem um design muito legal Não vejo isso É normal Acho que a pessoa se surpreende Quando ele entra dentro do carro Porque daí ele olha O computador de bordo De TFT colorido Certo Aí ele já vê o som Que é o do Renegade Que você pode ver Que é aproveitado Black piano Detalhe black piano Aí ele vai se surpreender Mais ainda Da hora que ele vê O botão do controle Estabilidade Do start stop Exatamente É coisa que você só encontra Em carro caro Mas eu acho que isso é legal Para o cara que entra Ele se surpreender positivamente De ele chegar e ver que tem tanto Por fora Para achar que é só mais um Uno É Eu acho isso legal Essa surpresa do cara De entrar num Uno Que não é carro para ter tudo isso Vamos dizer assim E tem E tem E tem Também sem contar Que isso daqui não é tipo Uma nova geração do Uno É apenas um Facelift Com boas mudanças Nem algumas É boas mudanças internas E a questão da eficiência E sinergética Que também veio aí Para se adaptar Ao inovar alto Que no 2017 Já vai dar um bônus De desconto de EPI É E vocês aí Que dirigiram o Ponto Zero Tem alguma coisa a comentar O que vocês acharam Alguns pontos negativos E positivos Achou que ele grita muito O que vocês acharam Então o que eu achei É um pouco de falta de desempenho Até porque o 1.0 Se você Como comparar Ficha técnica aí Ele não é dos mais potentes Tem um ponto zero De 80 cavalos 82 cavalos O Ford Ka Tem 85 O Ford Ka 85 Então Não foi focado Em desempenho Eles falaram Que tem o melhor torque Mas eu não Não sei Exatamente E eles falaram Do 1.0 Falou João Você vai se surpreender Com o torque do 1.0 Me surpreendi negativamente Então Eu não me surpreendi Tanto assim Mas Acho que o único que eu surpreendi Com a questão do torque É que você não Não tem aquele carro Que Ah vou passar no quebra-mola Aí você diminui E ele começa Querendo morrer Sabe Isso não tem Então às vezes É por conta disso Agora o 1.3 Ficou fantástico Ficou fantástico Com esse eu me surpreendi Com 1.3 Ganha velocidade rápido Você pode dobrar uma esquina de terceira que ele vai É isso é verdade Isso seja dual logic ou manual você achou também No manual né Porque o dual logic ele automaticamente já vai reduzindo as marchas Não tem como você enfiar uma terceira nele Devagar Agora no manual você faz o que você quiser A gente colocou terceira Dobrou uma esquina Ele não treme nem vibra nem nada Ele faz Ele vai É muito legal Bem bacana E se a gente pensar Se eu jogar pra vocês assim Igual eles fizeram Por exemplo Eles falaram do Ford Ka Que é um concorrente que poderia ali Colocaram o Ford Ka lado a lado né Vamos dizer assim Falaram não O Ford Ka pode concorrer com a gente Porque tem Mais equipamento E tal Vocês acham isso realmente Tipo Que na disputa desses carros de entrada 1.0 Vamos colocar assim O Ka ele Ele é o único ali que disputa com ele Cara Eu acho que tem um carro melhor Eu acho que é uma disputa boa Até porque Eu acho que o Ka tem um Um design atraente também O próprio HB20 também Tem um design muito atraente O pessoal gosta bastante do HB20 Apesar do HB20 ele ser um caro Um carro bem caro né Mas Eu acho que ele compete sim E você acha que não entra por exemplo Marche com CVT não Cara eu acho que até entra Mas o Inclusive o CVT Vamos combinar Já é um bem mais Mais moderno Que Sim Por isso que eu estou perguntando É verdade Se ele entrar Se ele entra nessa briga também Com o PT né Eu não coloco o Up TSI Porque é turbo Então eu deixo ele pro lado O desempenho dele já é além É outra coisa O Up TSI Ele Eu acho que ele briga sozinho Porque ele é algo muito moderno Porque Pro segmento É também acho Mas assim Pensando que o Up TSI Você consegue comprar ele Por 50 mil 45 mil Acaba sendo uma opção também É se você for pensar em valor É em valor Vamos falar em valor Entrando em valores Em valores apenas O cara fala Tem 50 mil Inclusive o carinha lá Da Fiat Comentou isso Ele falou A gente não colocou Concorrentes Concorrentes Mas a gente colocou carros Que Tem valores similares Que o comprador Na hora ele vai acabar Pensando Tipo Pô mas esse carro aqui também Apesar de ser um pouquinho diferente Um pouquinho menor Ele tem um valor próximo Às vezes eu não preciso De um espaço Eu tenho só eu Minha mulher por exemplo Sim Aí o cara pode até olhar Um Up TSI Pô É mais eficiente ainda Porque é turbo Então O homem ainda estava Esse mérito É então Eu não quis Comprar essa briga aí Porque ele é turbo É Ficam 105 cavalos A gente sabe o desempenho Cansamos de ter matéria aí É Vocês já viram como é que é E também Eu cheguei a perguntar Para o engenheiro Eu falei Tá beleza Vocês fizeram 1.0 Moderno 1.3 moderno Mas vocês não pensaram Em fazer 1.0 turbo Aí ele falou Então a gente já está Olhando isso daí Pensando Porque assim Também esses motores Eles foram projetos de 3 anos Então Sim Se tiver 1.0 turbo Para sair aí Eles ainda devem estar No confidencial Ali Nos arquivos confidenciais Já planejando o motor É E como a gente entrou em valores Galera O 1.0 Atractive Que é o mais barato O preço deles Era 41 Vocês lembram? Eu achei quase 42 41 É 41 800 Alguma coisa 700 Alguma coisa Tá bom Vou botar aí na tela Vocês vão saber certinho E vai até 53 640 Na versão esporte Lógica Entrando em valores É sempre complicado Falar de carro zero É complicado É caro Hoje em dia Os valores aumentaram muito Você vai pegar um carro No mínimo E 40 mil Estourando Sei lá Um Mobi Por 30 mil É o mínimo Que você vai conseguir Sem nada Sem ar Sem nada Sem ar Você vai sofrer Então Subiu muito os valores do carro O Uno Que era um carro De entrada Agora já não é mais Agora tem o Mobi ali É Agora eles tocaram o Mobi Eles deram a distância Proposital Do Mobi pro Uno Inclusive Então realmente é caro Eu nem gosto de colocar Nessa disputa de preço Que tem muitos Vocês tem isso Bem mais que Nós lá Os comentários Meu Deus Com esses 50 mil Eu compro um Fusion Eu compro um Elantra Uma Z É Não vamos entrar nesse mérito De comparar carro zero Com carro Usado Porque eu acho que daí Nem tem como comparar Então se a gente for olhar Nesses valores de preços Por exemplo Até na coletiva Quando eles divulgaram Os preços Aquele burburinho de gente Nossa senhora Estão achando realmente Um preço elevado E eu achei também Um pouco caro O que vocês acharam Eu achei caro Eu só esperava Por esse preço Mas caro por caro Eu esperava Porque Tá tudo caro Pessoal que adora Ficar comentando É porque tá caro Isso vai ficar caro Isso vai ficar caro Isso porque eu prefiro Comprar tal carro Então beleza Compre um carro Semi novo Pronto Exatamente Tem muita gente Que gosta de ter o carro zero De pegar com o cheirinho De novo Carro zero Ninguém andou É dele Então Não que eu concordo Não que eu concordo com isso Mas é um fato Exatamente Eu também Obviamente não concordo Mas eu acho que Até pra gente Que trabalha com isso Não tem como A gente colocar isso Em pauta Ou tem gente Que quer financiar o carro Compensa muito mais Comprar o carro novo Do que semi novo Porque Usado a taxa de financiamento É extremamente elevada Então Já que você tá financiando A pessoa acaba comprando Zero quilômetro Isso é proposital também Essa taxa de financiamento Mais alta Aí você pega e compra um zero Com taxa zero E aí? Você vai preferir pagar Milhares de juros Num semi novo Ou vai querer pagar Taxa zero Num zero quilômetro É É o que tá acontecendo Hoje em dia Então o povo acaba Num zero quilômetro Bom Então eu vou fazer uma pergunta Pra vocês Pra gente finalizar O nosso papo Cai aí na conta de vocês Agora Cinquenta mil reais E vocês tem que comprar Um carro Um ponto zero Zero quilômetro Vocês comprariam um? Não Não? Dudu? Up TSI Up TSI Cara Tá Então vou tentar Vamos tirar o Up TSI Dessa jogada Sem turbo Sem turbo Vamos jogar É O que que se faria? Cara Eu pegaria Deixa eu ver Porque eu acho que A briga é legal Cara Não Sabe o que eu pegaria? Eu vou ser bem radical Zero Zero quilômetro O Sherry KK? Eu tenho cinquenta mil Eu tenho cinquenta mil Pra gastar Cinquenta mil Tenho cinquenta mil Eu pego e compro um Mobi Pelado de vinte e nove novecentos Que pra mim é a única que compensa Pronto Vou nesse Porque eu vou ficar gastando Cinquenta mil Com um Mobi Com um Uno Com um Up Não gasto Você pegaria um Mobi Eu pego um Mobi Sem ar Sem nada De vinte e nove novecentos Eu vou nesse carro Juro por Deus Sem ar? Nem com ar Sem ar Sem nada Mas por que? Porque eu prefiro Já que eu vou comprar porcaria Eu prefiro comprar uma coisa Que é menos de trinta mil reais Ele é levinho E é um carro bom Sei lá É Eu prefiro Ainda sobra vinte mil reais Cara Eu ia ficar entre Olhar a K E HB20 O HB20 Nem olharia E o Onix Mas é que É Não O Onix é legal Mas eu Eu não Não vejo tanto apelo No 1.0 da Chevrolet É HB20 Um carro Comparar preço Versão Né Apesar de De eles serem mais caros Mas Você pega uma versão Intermediária ali Talvez Sim Cara Eu acho que eu compraria Vou falar pra vocês Um Uno É Ele entraria na minha pauta Na verdade E esclarecendo Não estamos entrando Naquele negócio De Tenho cinquenta mil Posso gastar Vocês lembram Do que eu falei Cinquenta mil Pra comprar um carro zero 1.0 E deixando o UpTSI De fora Nem o Turbo Porque é Turbo Deletamos o Turbo Pra deixar a briga Mais parelha Vamos dizer assim É E eu acho que ele O carro também é um carro Que entraria na minha pauta Eu iria pesquisar ali Marsh K E o Uno Mas sabe por que Eu não compraria Pra vocês dizerem Ele é legal Eu até poderia entrar Entre as minhas escolhas Mas é porque eu ainda Acho mais legal O design do HB20 E eles são carros legais Mas eu acho que aí Você entra numa disputa Bem legal entre todos eles K, HB20, March Até o Onix Que não tem do tapelo Mas eles são muito parelhos Entre eles Eu acho Inclusive agora Com o motor três cilindros O Onix ficou Atrás Agora o Chevrolet Tem que correr um pouquinho atrás Mas aí se você for pensar Já no motor acima 1.3 Já agradou vocês mais Cara Aí ficou legal Aí já é outra conversa Outra conversa E o Sport ficou bem bacana É A faixa ficou legal A galera reclamou Ah esses adesivos aí De Mercado Livre Esse Ou não gostaram Porque ele tem um detalhe Vermelho aqui Nas maçanetas Na costura Eu gosto Achei legal Uma coisa que o Dudu comentou Foi legal Que eles não colocaram Aquele cinto vermelho Que a feijão A gente coloca Foi sutil Que destaca muito Fica um negócio Muito exagerado Quer mostrar Que é uma versão Parafatosa Ficou muito Bem exagerada Deixou sutil agora Bem Foi só Costura vermelha no banco Detalhe no volante Na maçaneta Mais nada Show de bola Bom Então com essa pergunta Malvada aí Eu vou Encerrando por aqui Velho Antes de encerrar Eu queria Perguntar pra vocês Como é que está Essa vida nova Do Top Speed Pra vocês que se mudaram De Campo Grande Pra São Paulo Como é que foi Esse processo Pra quem ainda está Por fora aí No Auto News A gente se mudou Pra São Paulo E está Legal E correria E cansativo Mas Era isso que vocês Que procuraram É Você tem que ir atrás disso Não adianta Você achar Que você vai mudar Pra poder Crescer E que vai Vai ficar mais Fácil Mais tranquilo Não Só mais correria E tal Mas está tudo dando certo E estamos Torcendo pra que Tudo continue dando certo Não mano Vai dar Muito obrigado Um abraço Continua acompanhando O nosso canal E também O canal do Top Speed No Youtube Valeu Obrigado Valeu galera Obrigado 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 Obrigado